A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o programa Respondendo aos Ouvintes. E você pode e deve participar conosco pelo telefone 3386-1400, também pelo nosso WhatsApp 984-86-7633. E além do Facebook oficial aqui da Rádio Rio de Janeiro, que você pode também, além de ver, participar, fazer perguntas inerentes à doutrina espírita. As respostas ou as perguntas do Facebook, normalmente a gente não tem tempo de responder todas. Mas depois eu vou lá e faço um comentário para cada, uma resposta para cada pergunta e um comentário para cada participação de vocês. Antecipadamente agradecendo a participação de todos vocês por estarem conosco. Os nossos participantes de hoje aqui da mesa, o amigo Antônio de Padua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos, que participa sempre conosco aqui. O Djalma está aqui toda semana, além de estar participando também pela manhã do Música e Mensagem, numa interpretação lá do Livro dos Espíritos, onde é bastante interessante a participação dele. A quem agradecemos a ambos por estar conosco, além de todos vocês que estão aí do outro lado. Como sempre, a gente começa com as perguntas que ficaram da semana passada. Mas hoje, Djalma, tem uma pergunta aqui de hoje, da Rosângela de Marechal Hermes, que ela fez aqui pelo WhatsApp, que eu vou passar para você e que vou começar com ela. É uma pergunta de hoje. Ela disse aqui, eu sou deficiente visual devido a um glaucoma genético. Eu gostaria de saber se essa doença pode ser proveniente de um karma. Olha, minha amiga Rosângela, as enfermidades físicas e mentais têm sempre conotações reencarnatórias. E a falta da visão ou a visão deficiente é ligada, sim, a problema do passado. Não há a menor dúvida disso. É uma enfermidade bastante grave, né? Nós sabemos que é bastante grave, porque compromete, em parte, a missão do Espírito aqui na Terra. Uma pessoa sem a visão não tem as mesmas possibilidades que uma pessoa comum. É uma limitação bastante aguda, bastante forte. E ela está ligada a se há problema reencarnatório. Não é uma questão de karma, porque o karma é algo que não pode ser mudado. E o problema da reparação, não. Então, você veio com a deficiência física e ela pode, inclusive, se reparou. Hoje em dia já existem operações nessa área ocular, em que as pessoas voltam a ver normalmente. Atualmente, já avançou-se muito a ciência, avançou muito no campo das operações, no campo visual. Agora, há necessidade do esforço. A pessoa vem com a missão, vem com o problema de reparações. Se ela não trabalhar, se ela não se esforçar nesse sentido, dificilmente ocorrerá uma reparação em curto espaço de tempo. Mas quando a pessoa se esforça, mesmo que ela não consiga, assim, determinar uma cura visual, ela consegue uma cura espiritual, como foi o caso do nosso companheiro, né, o Luiz Antônio Mileco. O Luiz Antônio Mileco que não conseguia ver fisicamente, mas espiritualmente ele tinha uma visão incrível. É, perfeito. E ele vivia, ele e a esposa sozinhos, faziam a comida, compravam, vendiam, tudo, né? Participavam de programas, faziam palestras, tocavam música. Quer dizer, o Antônio Ricardo Mileco, ele é eclético, né, faz tudo. Então, a gente vê o seguinte, que existem possibilidades mil por parte da espiritualidade de auxiliar as pessoas. Mas há necessidade de um esforço nesse sentido. E a sua doença, possivelmente, tem cinco anotações reencarnatórias. Rosângela, só um comentário aqui, não sei se o Antônio quer comentar. Mas, só para lembrar, isto não é um castigo, tá? Porque muita gente associa isso a um castigo, a uma punição. Deus não castiga ninguém. Isso é um resultado de uma ação. É uma reação de uma ação praticada. E a imposição dela mesma, né? Sim. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem lá. Esqueci o nome do Espírito agora. Ele fala, é bem-aventurados que têm os olhos fechados. Quando ele é, o cura da arte. Quando ele é procurado, ele tinha essa capacidade de curar as pessoas. E ele diz, minha filha, é muito melhor que você fique de olhos fechados. Vai te fazer muito melhor, vai te fazer muito mais bem. Então, não entenda isso como um castigo. Entenda como uma oportunidade de crescimento. Aproveite essa oportunidade e cresça com isso. E você pode crescer em termos espirituais, tendo ou não visão. Lembrando que Jesus disse, se o olho for motivo de escândalo, seria melhor entrar na vida sem ele. O olho, o braço, enfim, a perna. E Jesus fala em entrar na vida. Isso quer dizer reencarnar. É melhor reencarnar sem o olho do que o olho ser motivo de escândalo. Portanto, Rosângela, aproveite essa oportunidade e cresça em termos espirituais. Creio que você esteja fazendo isso. Mas, pode acelerar esse crescimento. Tá bom? Um abraço pra você. Padua, uma pessoa aqui que não deixou o nome, ela faz aqui um texto grande, que eu não vou ler o texto todo. Mas ela diz que participa de um centro, onde em última análise, pelo que ela narra aqui, não sei se é meu centro, não me interessa, mas em última análise, não há disciplina de horários, pelo que ela diz aqui. E ela faz uma pergunta. Será que os espíritos permanecem lá, mesmo não havendo disciplina de horário? Será que em função dessa indisciplina, eles não vão embora e deixam lá os trabalhadores por sua conta e risco? Olá, meu querido, meu querido. É, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte. Anônimo, anônimo. Veja bem, os espíritos permanecem o tempo todo em todos os lugares. Nós estamos cercados de espíritos. E a casa espírita não seria exceção. É lógico que se há reuniões, estudos, etc., vão se aproximar desse ambiente espíritos, afeitos desse tipo de serviço. Eles vão para lá para participar, para dar sua contribuição, sua ajuda para nós e para aqueles outros espíritos que são desencarnados e que são trazidos a essas reuniões. É claro que toda casa espírita é uma entidade civil, terreno. E ela tem seus regulamentos, seus regimentos e atende a certas normas disciplinares, normas hierárquicas, normas de disciplina. Como é gerida por seres humanos, muitas vezes essas normas não são muito adequadas ao bom funcionamento. E eu considero realmente, como se diz aqui, eu considero exagero. Uma sessão de estudos, etc., durar quase o dia inteiro. Isso é cansativo não é só para os espíritos, não. Para quem participa da reunião. Principalmente, né? Então, eu creio que as pessoas que participam deste centro, numa hora qualquer de que vou ver uma votação, uma eleição, sugiram alguma coisa, pode colocar no estatuto ou nas deliberações, para que seja restringido a um horário que as pessoas possam permanecer o tempo todo contribuintes do processo e não atingidas pelo processo. Eu considero realmente um exagero. Mais de duas horas, duas horas e meia de uma reunião, já passa do absurdo, porque ninguém consegue ficar focado no assunto esse tempo todo. Nem na guerra, que o cara tem que ficar 24 horas ligado à situação, ele não consegue ficar as 24 horas no foco. Não existe isso. Agora, tem que ter delicadeza, porque as pessoas têm suas sustentabilidades, seus milíndios. A maneira de falar isso para os dirigentes, tem que ter muito cuidado. Agora, quanto aos espíritos, eu torço para que aqueles que trazem benefício para casa sejam pacientes o bastante para ficar lá o tempo todo. Mas eu acredito que corre-se o risco também deles nem estarem mais lá. São outros substitutos que estão lá e, aparentemente, pode até parecer que estão fazendo alguma coisa caridosa ou boa, ou, às vezes, estão só se aproveitando da situação. Isso é muito problemático, é uma coisa muito difícil de chegar a uma conclusão. Por isso que eu acho que tem que haver uma discussão, um debate. Você pode puxar o assunto com quem quer que seja lá, um diretor, um membro da diretoria, e explicar isso, dizer que está havendo um exagero, que as pessoas não suportam esse tempo todo, e ver se mudam a situação. Se não mudarem por serem teimosos, a espiritualidade é que vai resolver o problema, não nós. Sorte para você. E aí, meu amigo, ou amiga, me permita que está me amparo. Se você não estiver satisfeito, não estiver bem nesse espaço, com essa... Me permita que a palavra... A palavra é minha, tá? Você não usou essa palavra. Mas com essa indisciplina, mude. Busque outra casa. Tem muitas casas espíritas que, onde você se adaptar, onde você achar que está melhor, por favor, vai lá e se adapte. Goste, goste, fique lá. Mas se você não está bem, pode perfeitamente mudar, que não há nenhum... Nada de errado nisso, tá? Nada de pecado em você mudar de casa espírita. Tá bom? Um abraço para você. Bom, Daniel, nós temos uma história interessante a esse respeito, que aconteceu com o palestrano, não vou citar o nome do palestrano, porque ele é conhecido demais da conta, autor de muitos livros, de mais de 50 livros, mas há muitos anos atrás, quando ele era jovem ainda, seus 28, 30 anos, ele era, trabalhava como vendedor, trabalhava como vendedor, assim, ambulante, não era ambulante. Ele vinha de cidade, cidade de São Paulo. E ele já era espírita. E numa dessas cidades, ele não conseguiu terminar o trabalho naquele dia. Então, ele tinha que passar para outro dia, ele perguntou lá ao dono da pensão se havia algum centro na cidade, que ele pudesse ir à noite para no outro dia, então, terminar o trabalho e ir embora para cá. Então, tem, então ele foi. E lá chegando, participou, porque terminou a parte do público e ficou a parte da mediunidade. Aí, deu nove horas, né, começou as oito, deu nove horas, dez horas, onze horas, meia-noite, uma hora da manhã, e nada de terminar. Ele, então, orou, né, Jesus, que possa encerrar essas sessões, que os espíritos do hospital, só que os passam e param de se comunicar, os médicos param de se concentrar. E, de imediato, duas horas da manhã, a sessão encerrou. Encerrou, o presidente da casa fez a oração e, depois, quando ele lê isso, ele disse, não, você não, você fica. Foi você, não foi? Ele disse, infelizmente, foi. Aí, contou, aí o presidente da casa falou, olha, foi muito bom, porque o senhor me ajuda, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Pediu orientação, porque isso aqui, às vezes, até de manhã. Eles não conseguem parar de organização. Então, como o nosso querido Antônio falou, é realmente um exagero, né, não há como. Os horários precisam ser preservados, precisam ser cumpridos, né, por uma questão não só ética, como questão até de organização, né. Os exageroes também têm outras coisas para fazer, né. A questão de disciplina. O Carlos, lá de Pia Betá, faz aqui algumas considerações, Carlos, e a consideração especial, que me permita fazer, eu, um comentário, porque eu ouvi recentemente isso. Se o André Luiz, quem foi o André Luiz, quando esteve na terra? Se foi um determinado médico conhecido aqui do Rio. O próprio André Luiz, Carlos, se negou a se identificar. Ele disse, quando apareceu para o Chico, para começar a obra dele, e o Chico perguntou o nome dele, e ele disse, como é o nome daquele que está ali? Que era o irmão do Chico que estava deitado lá. Se é André Luiz, então me chama de André Luiz. E, a partir daí, ele ficou conhecido como André Luiz. Então, Carlos, se ele não quis se identificar, se ele achou que não devia se identificar, eu, pelo menos, imagino que eu não deva estar procurando isso. Porque, se ele quisesse se identificar, ele teria falado. Como Emmanuel narrou, como a Ivone Pereira narrou nos livros dela, ele não narrou. Então, vamos respeitar aqui a posição dele, e a gente precisa entender que esse anonimato, para ele, é importante. Ele quer fazer o bem, mas o nome não faz a menor diferença. Tá bom? Um abraço para você, Carlos de Piabetá. A Zilma, lá da Lagoa Rodrigo de Freitas, diz aqui, ô Djalma, ela foi convidada para fazer uma palestra num centro espírita. Fez uma palestra, segundo ela. Ao terminar a palestra, o dirigente da reunião pegou o microfone e disse que a palestra tinha sido muito bonita, mas que não teria adiantado de nada, porque a palestrante era vaidosa e orgulhosa. Ela, eu gostaria da opinião de vocês. E se você for convidada de novo, eu devo voltar nesse centro ou não devo voltar, depois dessa recepção? Olha, eu presenciei uma cena dessa numa determinada casa espírita. Não era uma casa clavecista, mas era uma casa espírita. Seria trágico se não fosse ridículo. Um companheiro se medianizou, um companheiro da casa, médico da casa, e chamou a atenção no senhor, olha, você está devendo, você está fazendo isso, fazendo aquilo, citou várias, fez várias conotações jocosas a respeito daquele senhor. Eu, como eu disse, seria trágico se não fosse antes ridículo, porque não há como você entender isso. Então, sinceramente, é algo grave, não é? Não há como a pessoa participar dessa maneira, quer dizer, mesmo que o palestrante não tenha agradado ou não agradado, só o esforço do trabalho de estar ali, precisamos respeitar as pessoas. Então, houve uma falta de respeito com ela e eu, sinceramente, não voltaria à casa da Vanete, com certeza não. Antônio? Veja bem, eu vou falar para o nosso amigo o seguinte, na reunião que eu dirijo, e nós recebemos vários espíritos lá para conversar, alguns mais nervosos chegam lá e dizem que nós todos temos nossos defeitos. É claro que é uma reunião privada, ele pode falar o que ele quiser. Sim, claro, ali é reunião privada. Então, uma das coisas que ele acusa, a mim pessoalmente, é que eu sou vaidoso. Eu digo, amigo, você não está me contando nenhuma novidade. Primeiro a saber que sou vaidoso, sou eu mesmo, eu reconheço que sou muito vaidoso. Mas pelo menos eu reconheço, estou lutando contra isso. Estou tentando me recuperar nessa área. Eu reconheço que outras que eu não sei que são minhas fraquezas, não posso fazer nada, mas essa que eu já sei, você não está me contando nada, entendeu? É o mesmo caso, essa pessoa que falou isso, de você, em princípio ela é totalmente anticaridosa. Porque se ela observou que você é vaidoso, primeiro que a vaidade é um vício que 99% das pessoas têm. Melhor dizer, 99,99% das pessoas têm. Talvez seja o último dos defeitos que nós viemos a perder. Porque depois que o Cristo disse, está no Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo na ordem, amar o próximo, no capítulo subsequente, amar o inimigo. O outro, ele diz que a vossa mão direita não sabe o que a vossa mão esquerda faz, ou seja, ele diz que nós já estivemos amando o inimigo, que é uma coisa dificílima, nós ainda vamos continuar vaidosos. Então, se você está na vaidade, você está igual a todas as pessoas do planeta, não se sinta ofendida, primeiro. E tenha pena dessa pessoa, ore por ele, porque ele realmente não tem condições de participar de um centro espírita com essa mentalidade. Se ele percebeu em você a vaidade, talvez chegasse no canto, conversasse com você, já estaria assim até meio exagerado, mas poderia fazer. Falou isso em público, você ore por ele. Eu, nesse ponto, eu discordo um pouco do jovem. Eu acho que você for convidado, você deve voltar, fazer a sua palestra numa boa, fazer de conta que esse episódio não existiu. Não existiu isso. Deixe que ele reflita e não repita isso. Se você tiver esta atitude de passar batido, passar por cima disso, os seus amigos espirituais vão tomar as providências que precisam ser tomadas para esse irmão não mais fazer isso, nem com você, nem com mais de uma pessoa. É, aqui, o Zilma, são opiniões pessoais. O Djalma disse que não iria, o Antônio disse que iria. Eu também iria. Eu, pessoalmente. Não estou discordando de ninguém. Só colocando a minha opinião. Porque eu também sei da minha vaidade. Eu sei do meu orgulho. Eu sei que tem essa dificuldade. E eu repito sempre aqui, me permita repetir novamente, uma frase da Joana de Angelis. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, esse companheiro está fazendo muito mal para ele, com toda certeza. Muito mais do que para você. E se você deixar de ir, Zilma, creio que você vai estar, de certo modo, dando razão para ele. Entrando na cidadania dele. E privando as pessoas da audiência de ouvir a palestra dela. Sim, perfeito. Privando as pessoas de te ouvirem e te tirando a oportunidade de, mais uma vez, falar sobre os ensinamentos de Jesus. Eu também iria, Zilma. Eu repetiria, com toda certeza. Ok. Eu sou vaidoso, como o Antônio disse aqui, né? Eu também já dirigi reunião mediúnica. Eu fico cansado de falar, você é isso, você é aquilo. Eu já sei. Eu estou me esforçando para não ser. Mas tenho certeza que não vou conseguir ainda nesta encarnação. E talvez nem na próxima, né? Só nas próximas encarnações a gente vai superar essa coisa chamada vaidade. Tá bom? Então, Zilma, um abraço para você e obrigado aqui por ter confiado a gente a sua dificuldade, aí a sua dor. A Edna, lá do Valkyrie, diz que ela tem uma sobrinha que é, comprovadamente, palavras dela, médium de cura. E, quando ela está incorporada, o mentor diz para ela que ela fica com um semblante sereno, fica tranquila. Mas ela não quer absolutamente assumir esse compromisso. Ela diz, por que que tem que ser comigo? Diz ela. Aí, a Edna pergunta. Gostaria de saber por que ela não aceita a mediunidade? Ela é uma médium inconsciente. Deixa eu ver. Por que que ela não aceita a mediunidade? Segundo a Edna, comprovadamente, ela é uma médium de cura. E é uma mediunidade rara, né? Também. Olha, a maior parte das pessoas tem medo do Espiritismo e tem medo de Espíritos. Essa que é a grande verdade. É claro que existem aquelas que entram no Espiritismo pela porta da mediunidade porque gostam e têm até prazer em receber Espíritos. Mas existem muitas pessoas que têm medo do Espiritismo. Mas aí são médios. Não tem culpa de ser médio. Quer dizer, é uma faculdade natural. Então, elas reagem. Muitas vezes é por causa da religiosidade também. Muitas vezes é por família evangélica, católica. Eles não aceitam. Mas é interessante observar que tudo isso aí passa pelo conhecimento. A necessidade de um desenvolvimento mediúnico. Para explicar que a mediunidade não faz mal nenhum. Que não vai ocasionar nenhum tipo de enfermidade. Que ela pode desenvolver a mediunidade tranquilamente. Se a mediunidade de cura. Que é muito bom para ela quando ela curar os outros. Automaticamente ela está se auto curando. Então, existe uma série de situações. Praticamente favoráveis. Não existe nada contrário na mediunidade. Tudo é favorável. Agora, a necessidade do entendimento. A necessidade do conhecimento. Sem conhecimento fica difícil. Muito difícil administrar um tipo de mediunidade. Uma mediunidade de cura. Ela necessita de orientação por parte dos dirigentes da Casa Espírita. Eu penso o seguinte. Você não tem que ficar muito preocupada com essa sua tia. Sobrinha. Sobrinha. Porque ela está exercendo o seu livre-arbítrio. Ela não é obrigada aqui a praticar mediunidade ostensiva. Isso é uma questão dela. Algumas pessoas, a ostentação é tão forte que ela não consegue evitar. Mas alguns que conseguem e não querem possuir o seu livre-arbítrio, nós não podemos fazer nada. Da mesma maneira, se você pede uma pessoa para contribuir com alguma ajuda, com uma família carente, uma instituição que necessita de alimentos ou de dinheiro, você vai lá e pede e a pessoa simplesmente não quer, é um direito dela. A pessoa está sendo convidada a fazer uma atitude de caridade, de ajudar o próximo. Ela não aceita, é um direito dela. Ela, como médium, como você falou, de cura, teria a possibilidade de ajudar várias pessoas. Veio com esse atributo na forma de ressarcir alguma coisa errada que ela não fazia no passado, ressarcir agora, fazendo o bem. Ela não quer. Paciência. Ore por ela para ver se um dia, ela, através do esclarecimento, como disse o Djalma... Parece que o Chico também, no início, não aceitava, não é isso? É difícil para as pessoas que já não são, assim, afeitas ao Espiritismo, ao conhecimento da doutrina, aceitar essas coisas de pronto. E, às vezes, aceitam, mas de uma forma tumultuada, precisam de mais esclarecimento. É o caso dela. Então, você ore por ela, peça a esses Espíritos que querem se manifestar, que ajudem a superar essa dificuldade de rejeitar essa missão, e tudo bem, filho. Como diz o outro, vida que segue. Ela vai arcar com as consequências das decisões dela no futuro. O Edna, enquanto eles estavam falando, eu estava me lembrando de uma passagem de Jesus, quando ele mandou os discípulos e pregarem, e disse, se eles não vos receberem, saia, sacuda o pó da sua sandália e siga em frente. Cada um tem o direito. Jesus não obrigou ninguém, nem os discípulos. Jesus recomenda bem. Se eles não te receberem, não insista. Saia, sacode o pó da sandália e vá em frente. Então, é um direito das pessoas, graças a Deus, né, Edna? E parece que o Chico também não aceitava no início. É, eu ouvi comentário, mas não tenho certeza. Mas o Chico era muito pequeno, né? Ele tinha cinco anos de idade, quando ele começou. Então, ele não tinha entendimento que, ao que parece, é diferente dessa menina. Mas, de qualquer maneira, a liberdade, o livre-arbítrio das pessoas, tem que ser respeitado. Tá bom, Edna? E não é uma coisa que você possa fazer nada. Se você já conversou, e não, ela não quer? Ok, boa sorte para ela. Ore por ela, como disse o Antônio, para que ela possa sofrer menos, digamos assim, em função da recusa do trabalho que ela está sendo convidada. Bem, já ouvi uma musiquinha de fundo ali, que eu não estava nem olhando o relógio, mas o Michel já me avisou, acabou o tempo. Nós voltamos em alguns minutos, agradecendo muito aqui os nossos amigos do Facebook, que estão conosco, participando conosco aqui também. A gente volta em alguns minutos. Até já! Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado! Obrigado! Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, Inca. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Soutini. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. O Grupo Espírita Teatral Arte com Jesus apresenta... E foi assim que aconteceu, peça teatral que nos leva a reflexão para os verdadeiros valores da vida. Verônica, viúva com uma filha, precisa lutar contra as adversidades que até então não conhecia. Este drama envolve sentimentos diversificados com um final surpreendente. A apresentação dia 22 de julho, sábado, às 19 horas, Congregação Espírita Francisco de Paula, Rua Conselheiro Zenha 31 Tijuca. Ingressos à venda no local, informações 22840395. E foi assim que aconteceu. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade com você. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail. Clube da Fraternidade, arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br. Ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422. Informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Bem amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca esse passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751, tratar com um genie. Não perca esse belo passeio. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados, o Antônio de Padua e o Djalma Santos, conversando com vocês sobre assuntos relativos à doutrina espírita. E há muitas questões aqui que os nossos ouvintes estão fazendo. Às vezes entendemos, respeitamos, por curiosidade, que a gente não tem como responder. Então, no caso lá do André Luiz, por exemplo, a gente não sabe. A gente fica lamentando não poder responder. Mas o objetivo do programa é responder questões doutrinárias. Na sexta-feira, nós temos aqui um programa para responder aos ouvintes, para conversar com os ouvintes, sobre dificuldades emocionais, dificuldades pessoais. Sempre temos aqui conosco um psicólogo, um psiquiatra, para conversar com você, para ouvir você. Mas hoje o nosso programa é essencialmente doutrinário. Então a gente pede aos ouvintes, primeiro o pessoal do WhatsApp, não adianta vocês mandarem áudio, recebam aqui alguns áudios. Eu não tenho como abrir o áudio aqui no estúdio. Seria uma interferência aqui de som que não ficaria bom. Por favor, botem a mensagem em texto. E se possível, obviamente, que respeitando cada um, se possível, coloque o seu nome, o seu bairro, a sua cidade, o seu país. Por exemplo, a Tânia está aqui da Suíça. Estou vendo aqui lá no Facebook. Ela está lá na Suíça, nos vendo e ouvindo pelo Facebook. Então participe conosco. Mais uma vez, peço a vocês, compartilhem, convidem os seus amigos para ouvir o nosso programa, para participar conosco do programa. Então, vem ter conosco. Vamos ajudar a divulgar o ensinamento de Jesus através da codificação doutrinário espírita. Antônio de Padua, a Regina lá de Niterói. Ela faz aqui também um texto grande, que eu não vou repetir as suas palavras, está bem, Regina? Mas ela disse que estava em casa e viu um espírito, viu um homem. Ela não menciona um espírito. Ela viu um homem normal, mas muito sereno, muito tranquilo. E ela chegou a esbarrar nesse homem. Ela imaginou que tivesse deixado a porta aberta e foi correndo, via a porta aberta, a porta estava fechada. Ela abriu a porta, fugiu de casa. Mas depois ela pensou, peraí, ninguém pode ter entrado. A porta estava fechada. Ela voltou e ainda percebeu o homem e, como se fosse, sumindo na frente dela. Gostaria de saber, por que recebemos a visita desses espíritos? Segundo ela, foi muito marcante para ela esse momento. Regina de Niterói. Muito bem, Regina. Nós estamos num planeta, como você conhece, sabe, habitado por bilhões de seres humanos. Aproximadamente oito bilhões de almas aqui encarnadas no planeta. Agora, nós espíritas sabemos que há outro tanto, até mais, de desencarnados. Então, a coisa, pela lógica, mais natural é você, quando está na rua, por exemplo, encontrar com várias pessoas, centenas, milhares de pessoas, dependendo do ambiente que você vá. São muitas pessoas na rua. Você não consegue evitar. Isso é porque é um lugar público, né? Um lugar público, você não pode evitar que as pessoas estejam lá. Agora, na sua casa, especificamente, você consegue, de uma certa forma, impedir que muitas pessoas entrem. Você falou mesmo, tranca a porta, tem a parede, porta, cadeado, alarme, uma série de coisas que impedem as pessoas, que você não quer, entrem em sua casa. Isso você entende bem, é o panorama nosso normal. Agora, para aqueles que estão desencarnados, a coisa é mais ou menos parecida também, porque eles estão aí, espalhados pelo mundo todo, estão nas ruas, onde você for, estão lá. Você não os vê, mas eles estão, tanto quanto os desencarnados estão, os encarnados e desencarnados ao mesmo tempo. Agora, diferentemente dos encarnados, a barreira física que você põe na sua casa, as paredes, porta, cadeado, grade, o que for, não impede que esses espíritos entrem na sua casa. É uma dificuldade que nós temos ainda. Não temos como impedir, porque as barreiras físicas não são impedimento para eles. Agora, nós aprendemos aqui na Doutrina Espírita, que nós podemos, talvez, fazer uma seleção desses espíritos que frequentam a nossa casa. Já que não é um lugar público, então nós podemos fazer nossas exigências. Eu só quero espíritos bons, caridosos, que vêm aqui para me ensinar, que gostem de mim, que vêm me tratar bem, me dar bons conselhos, me orientar, puxar minha orelha quando eu faço errado. Só quero esse tipo de espírito. Não quero espíritos que vêm me atrapalhar, me zoar, me fazer mal, fazer eu ficar com dor de cabeça. Eu não quero esses. Agora, não adianta botar parede. Como é que você tem que fazer isso? Você tem que botar uma barreira moral. Vibratória. É uma barreira moral. Vibratória, como você disse bem. Para impedir que esses espíritos entrem. Então, é você que vai determinar que tipo de espíritos vão frequentar a sua casa. Da mesma maneira que os encarnados, é você que determina. Os encarnados, você tem que botar essa barreira. E como é que funciona essa barreira? Ela funciona com base no seu comportamento, seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes. É isso que faz com que eles não consigam penetrar. Agora, você, eu, o Valdir, o Djalma e todos que estão nos ouvindo, não tem condições de 100% do tempo estar praticando caridade, amando o próximo, ser bonzinho. Não temos. Nós somos falíveis. Então, nós recorremos a oração para conseguir que os espíritos, aqueles sim, que a gente gostaria que frequentassem a nossa casa, estejam presentes para nos ajudar na hora da nossa fraqueza, que eles consigam segurar ainda esses espíritos. Mesmo quando a gente fraqueja, eles estão lá como guardiões, guardiãs da nossa casa. É assim que funciona. Não adianta a gente saber por que os espíritos estão aqui. Eles estão. Assim como tem árvore, tem peixe, tem pássaros no planeta, tem gente encarnada e desencarnada. A gente tem que aceitar isso como um fato. Agora, selecionar quem está na sua casa depende de você. A barreira física impede as pessoas encarnadas. A barreira moral, ou vibratória, como disse ele, impede a presença dos espíritos malfazeiros. É a solução que eu tenho para você, filho. Um abraço, Regina. Lembrando aqui a Leonilda do Facebook, ela disse que o som está ruim. Leonilda, consultamos aqui os nossos técnicos e, segundo eles, o som aqui está perfeitamente normal. Talvez seja aí o seu aparelho. Dê uma olhada aí se você não tirou o volume do seu computador ou do seu rádio. O que aconteceu aí? Porque aqui, segundo os técnicos, está normal. Tá bom? Um abraço para você. Djalma, a Jaqueline, lá de Nova Iguaçu. Gostaria de saber quando uma pessoa fica em coma no hospital por muito tempo, às vezes por anos. Onde fica a alma dessa pessoa? Gostaria de saber se existe a cerimônia de casamento pela doutrina espírita, assim como na igreja católica. A segunda questão, Jaqueline, me permita responder. Não, a doutrina espírita não tem cerimônia de casamento, de batizado ou qualquer outro rito. Entendendo, por favor, que nós não temos, não desaconselhamos, não criticamos as que tem. Respeitamos todas. Mas a doutrina espírita não tem cerimônia de batismo, de casamento, de crisma ou de qualquer outra situação. Tá bom? Um abraço para você. A nossa cerimônia, se você me permite, é normalmente fazer uma prece. Tem um casamento, vamos fazer uma prece para que os noivos estejam bem, para que eles estejam felizes, etc. Mas não fazemos esse tipo de cerimônia. Ok, Jaqueline? O de Jauma. Onde fica a alma de uma pessoa em coma no hospital, às vezes por anos? Pergunta, Jaqueline. Olha, minha amiga Jaqueline, o estado comatoso pode levar uma pessoa a ficar minutos, horas, meses e até anos nesse estado. Como ela disse. Como você disse aí. Agora, o que ocorre é o seguinte, o espírito permanece ao lado ali do corpo. Agora, quanto à movimentação desse espírito, vai depender da evolução. Nós assistimos aquele filme, E Se Fosse Você, que era uma médica, que estava em estado comatoso, que ela saía do corpo, e ela passeava, andava e às vezes voltava ao apartamento, onde tinha um companheiro que havia alugado o apartamento. Foi muito interessante. Então, ela tinha uma mobilidade incrível, porque ela era um espírito, não só um espírito intelectualizado, era uma médica, como também era um espírito bom, uma pessoa boa. Agora, quando o espírito tem problemas no campo moral, aí é como se fosse aquela história do cavalo. Fica ao lado do cavalo e passa junto com o cavalo, aí fica do lado ali. Agora, muitos espíritos do estado de coma percorrem grandes distâncias, falam com várias pessoas, vão a vários locais, recebem várias visitas, participam de conversações. Quer dizer, o espírito não vai para lugares assim, vai em local onde ele está afinado, vai visitar pessoas. Se ele estiver no hospital, ele vai lá no lar, onde estão a parentela familiar, a esposa, filhos, visita, volta novamente ao hospital, ele fica numa movimentação constante. Só o corpo está paralisado, o espírito está em movimento. Agora, entre o corpo e o espírito existe um laço fluídico, uma ligação fluídica, porque se essa ligação for cortada, ocorre a morte. Eu aconselharia essa companheira a assistir o filme, e se fosse você, que é a história dessa médica, que sofre um acidente automobilístico, e fica em estado de coma, enquanto isso, a tia dela, a prima, aluga o apartamento dela. E o camarada era um vidente, quer dizer, o rapaz acaba se casando depois. A história é lindíssima, além de ter um fundo espiritual importantíssimo. Ele, então, era vidente. Ele pensava que ela estava viva, e ela não sabia que estava em estado comatoso. Tudo era estranho para ela. E ela achava que ele era um intruso, que ele não poderia estar ali, quando ele havia alugado tranquilamente, de uma forma correta, o apartamento. Então, eu aconselharia você a assistir esse filme, e se fosse você, que vai dar uma explicação mais detalhada, como ocorre esse desprendimento durante o estado comatoso, que muitas pessoas passam, né? Porque muitas pessoas passam, aliás, nós tivemos um exemplo com o nosso próprio presidente, que ficou vários meses, né? Em estado de coma. Não há muito o que acrescentar. O Dijama já explicou. O estado do coma é semelhante ao estado do sono. É muito semelhante. É, exato. A diferença é que, realmente, no caso do coma, o corpo está com um problema, e muitas vezes, naturalmente, ou por indução, fica no estado comatoso. No sono, não. É um estado natural em que a pessoa não está paralisada por questões de traumas ou de injeção de medicamentos. Mas a situação do espírito, no caso, é semelhante. Ele está preso ao corpo por um laço energético, mas ele pode se movimentar pelo espaço infinito à vontade. Então, pode ficar perto, como ficar longe, visitar pessoas, ter uma atitude, se manifestar, se apresentar. Até, vamos dizer assim, por uma questão, mostrar uma... Como se fosse fisicamente, até existindo ali o corpo físico, como se fosse no sonho. Não há diferença nenhuma. Ok. Um abraço, Jaqueline. Antônio, aproveita e responde aqui o André Luiz Miller, pelo Facebook. E gostaria de saber se os maus espíritos fogem de cruz, de água benta, etc. Ou se é só no pensamento mesmo para afastá-los. Ou se é só o bom pensamento, enfim, que pode afastá-los. André Luiz. André, vou te fazer uma pergunta. Se você estiver aqui no Rio de Janeiro e ver uma pessoa, um coitado, lhe assaltar, se você mostrar uma cruz ou sacudir a água benta, ele vai mudar o pensamento dele? Não vai, sabe por quê? Porque ele não acredita nisso. Ele só acredita na força física ou na arma, que é os meios que ele conhece como de dissuação. Então, se o espírito é mau, possivelmente, ele não acredita em nada desse tipo de coisa. Não acredita nem nas palavras que você possa ter. Não acredita nem se aparecer ali uma pessoa mais evoluída e conversar com ele, ele também não acredita. Entende? O que vai fazer mudar a ideia dele é o tempo que ele vai se esclarecer. Por isso que eles frequentam muitas vezes as reuniões mediúnicas para isso. Vai receber esclarecimento. O que vai fazer com que eles murem as atitudes é eles se tornarem esclarecidos. Entenderem a verdade e reconhecerem que não estão num caminho bom. Estão se prejudicando. Como disse o Valdenira aqui numa outra resposta, a pessoa que faz o mal está prejudicando a ela mesma. Quando você consegue convencê-lo de que o mal que ele faz aos outros, na realidade, está fazendo a si próprio, ele começa a mudar de ideia. Agora, quanto a esses objetos, essas situações que assustam, isso é só na literatura. Entende? Porque, veja bem, eu até entendo que no passado os sacerdotes tinham que usar esse tipo de coisa, porque eles não tinham esse esclarecimento que nós temos hoje. Então eles tinham que partir para isso. Mas tenha certeza que depois eles iam orar lá no fundinho, lá do claustro deles, pedir ajuda ao Espírito Santo, a Jesus, a Maria Santíssima, em quem eles confiassem para poder afastar esses espíritos. Eles mesmo, no fundo, sabiam que o crucifixo ou coisa parecida não ia afastar ninguém. Só afasta aqueles que já acreditam. Mas dificilmente quem acredita nisso é do mal, né? É, normalmente. Eu já contei uma historinha aqui, revendo, vou só reduzir ela bastante, de um companheiro que criou uma família que tinha espíritos inferiores perturbando a casa, né? E o cumpadre prometeu pegar um pedaço do Cruzeiro Santo, só que ele bebeu demais, esqueceu, e no barco ele esqueceu, pegou um pedaço da barca. E deu para a senhora, a senhora não sabia, foi lá para o quarto, fez uma oração fervorosa, né? E disse, com o poder desse pedaço do Cruzeiro Santo, né? E de Jesus, filho de Maria, esses espíritos vão embora. Aí vem a voz de cima, ó, estamos de saída, mais vale a fé do que o pau da barca. É, com toda a certeza, mais vale a fé do que o pau da barca. Qualquer outra coisa. Um abraço para a Celina Vagnasti, lá, aqui da Ilha do Governador, que também via Facebook. Obrigado, Celina, pela sua participação. A Helena, lá do Nova Iguaçu, diz aqui, o Djalma, né? Essa aqui é para o Djalma. Sou filha adotiva, porém meu pai biológico casou-se novamente há muitos anos e nunca conseguiu ter mais filhos. A esposa dele engravidava e perdia, e não conseguia sustentar a gravidez. E ele sofre muito com isso, pois diz que na época me abandonou porque não tinha condições financeiras de me criar. Qual seria a explicação da doutrina? Será que ele não consegue ser pai porque me doou para outra família? Pergunta a Helena, lá de Nova Iguaçu. Olha, Helena, tudo é possível nesse caso. Nós sabemos que as faltas gravíssimas que são cometidas no campo da sensualidade têm um retorno igualmente grave. Não há a menor dúvida disso. Mas pode ser que ele próprio seja estéreo, né? Há necessidade de exames, né? Ou se tornou estéreo, né? Ou se tornou estéreo. Então há necessidade de realizar exames completos, né? Exame de sangue, exame de urina, para que possas tiraram a conclusão. Agora, o que ocorre, não sei se nesse caso tenha sido isso, mas que as faltas gravíssimas que são assim cometidas no campo da sensualidade tenham uma reparação igualmente grave, não há a menor dúvida disso. Para os companheiros que trabalham com o Gigoluz em Lupanaris, em Casa dos Vermelhos, esse negócio todo, voltam com o sexo invertido. Nós sabemos disso. Todos os autores falam sobre isso, né? Mulheres que praticam o aborto por maldade, por vaidade, por etc. Se tornam estéreos na próxima reencarnação, ou até na mesma reencarnação. Se tornam frígidas, né? Existe uma série de reparos, não só físicos do corpo físico, como no campo mental. Pega o geriza pelo marido, né? Então pode ocorrer nesse caso aí, pode. Mas não temos a certeza que tenha sido isso. Ô Helena, quando eu li a sua questão, que é ficando a semana passada, até eu li antes de vir para cá. Eu fiz uma pergunta, escrevi aqui embaixo uma outra pergunta. Ele não consegue ser pai ou ela não consegue ser mãe? Porque você está colocando a responsabilidade... Sobre os homens dele. Sobre os homens dele. Será que é ele? Já que ela não consegue sustentar uma gravidez, então ele não está estéreo, né? Ele está conseguindo. Aí é necessidade do exame do casal. Pois é. Será que ele... É ela? É que ela está dizendo o seguinte. Mesmo que seja ela, que seja... Não seja fértil. Ele está com esse problema. Sim, sim. Não vai conseguir ser pai. Então ela está dizendo aí, será que porque me abandonou... Ele foi casar com uma mulher estéreo? Então, de qualquer maneira, ela está assumindo que ele tem... Essa é uma consequência. Que existe reparação, existe. Eu acho muito difícil disso ter acontecido. Essa coisa deve ser coisa dele do passado. Se ele não pode ser pai novamente. Porque se tivesse já, mais ou menos determinado, queria ter filhos com essa mulher, isso não ia ser interrompido. Só porque nesta mesma vida, ele tomou uma atitude de dar uma filha. Porque teve circunstâncias que ele não deu por dar. Ele deu por circunstâncias. Então, eu não acho que ele tenha cometido um crime tão grave assim... Eu também não acho. Ao ponto de ficar estéreo, né? Então, eu acho que aí deve ser outras coisas... Mas em outros casos de sexualidade, pode ocorrer a reparação. É sim, claro. Em todos os casos, há sempre reparação. Tudo que fizermos de errado, vai ser necessário reparar. Agora, como disse o Antônio, o de Geomart, nesta vida, dificilmente. Já que ele foi pai. Então, muito provavelmente, isso é coisa de outras vidas ou da mulher com quem ele está vivendo. Tá bom? Um abraço para você. A Maria Beatriz, ela bota aqui do Campo dos Goitacazes e depois ela bota aqui em Olaria. Eu não sei, Maria, se você é de Campo dos Goitacazes ou de Olaria. Ou ela iria de Campo dos Goitacazes, né? Pode ser que tenha um bairro em Campo dos Goitacazes que se chama Olaria. Nós tínhamos um ouvinte famoso aqui, o Expedite de Bom Sucesso. Sim, sim. Ele me convidou para ir à casa dele e morava em Ramos. Nunca morou em Bom Sucesso. Mas pelo menos é fronteira. É, fronteira. Mas aqui é Olaria, no Rio. Com certeza. E Campo dos Goitacazes é muito longe, né? Aqui é Olaria em Friburgo. Beatriz, é. É, o Friburgo também é Olaria. Beatriz, a pergunta que você coloca aqui é uma pergunta referente à ficção. É sobre uma novela, sobre um seriado. Isso aqui passa na cabeça do autor e o autor escreve lá o que ele quiser. Então não dá para a gente fazer um comentário em cima de um ato de ficção, de uma... da ficção mesmo aí do autor. Por isso, não temos como responder a sua questão aqui. sabendo que Deus nunca erra. Deus sempre nos dá a oportunidade de repararmos as nossas dificuldades. Mas afirmar que foi por isso ou que foi por aquilo, dificilmente. Tá bom? Um grande abraço para você. Antônio, a Tânia, daqui da Ilha do Governador. Os mentores espirituais que trabalham com determinados médiums, são espíritos puros? E a reencarnação é necessária para eles, uma vez sendo espíritos puros? Olha, é Maria, né? É a Tânia. A Tânia. A Tânia da Ilha. Ô Tânia, veja bem. Espíritos puros aqui no nosso planeta, segundo as informações que a Doutrina nos passa, são muito raros ainda, né? O mais conhecido de todos é Jesus Cristo. Eu acredito, assim, que esses espíritos tenham condições de se manifestar através de nós aqui, simples pecadores. É muito provável que sejam espíritos bons, muito mais bons do que nós. Espíritos que já têm consciência do dever que eles têm que cumprir, do que eles têm que fazer para um dia se tornarem puros. Mas vamos dizer, na nossa situação, é muito difícil que um espírito puro mesmo venha aqui no nosso corpo, porque então faltaria até trabalho para aqueles que querem chegar a essa purificação. Entende? Se só os puros se manifestassem aqui, que aqueles que estão como nós, tentando evoluir. Vamos dizer, nós aqui amanhã estamos na erraticidade, querendo trabalhar. Então, pode nos encarregar de nos manifestar num grupo de pessoas para ajudar. Porque é o nosso nível ainda. Estamos aqui no Parecidos, vivenciamos as coisas do dia a dia daqui a pouco tempo. Então, estamos prontos a ajudar. Não vai vir um espírito puro lá das alturas para vir aqui se miscuir nessa confusão em que nós estamos metidos. Antônio, se o senhor me permite, é rapidinho. Eu, certa vez, tive nenhuma palestra no Centro Leandrini, e uma senhora depois me perguntou a respeito disso. Uma pergunta direta. Por que que nas sessões mediúrgicas só se apresentam espíritos normais, com comunicações normais? E eu fiz uma outra pergunta para ela. A senhora vai haver uma hora de fogo. Eu só conhecia as pessoas que me reconhecia. Eram pessoas excepcionais, mestrado? Não, não. Era pessoa igual a mim, o senhor. Então, são essas que se apresentam. Que se apresentam aqui. Exatamente. É a mesma coisa. Espírito normais, a mesma coisa. Exatamente. Fernanda, lá de Bento Ribeiro. Fernanda, entra no Facebook do Djalma. Djalma tem um Facebook lá repleto de coisas boas lá no Facebook dele. E aí você pode fazer o contato com ele lá. Tá bom? E para terminar aqui, tem dois minutos para responder, o Raimundo lá de Niterói. Os espíritos cuidam também de instituições não espíritas, como igrejas evangélicas e católicas, por exemplo. Raimundo, mas é claro que sim. É óbvio que sim. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Isso é uma fala de Jesus. Não é por ter a religião X ou Y. Lembro aqui de uma fala do Chico Xavier, que ele disse, eu sou espírita, porque o espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Mas se ele dissesse, fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Obviamente, Raimundo, que esses espíritos bons não são segregadores. Eles não separam, eles não dividem. Nós, é que com a nossa imperfeição, com as nossas dificuldades, criamos esses divisionismos, essas separações. Os bons espíritos trabalham sempre em todos os lugares. Há alguns livros do Divaldo, por exemplo, dizendo do Dr. Bezerra de Menezes, trabalhando num centro de Umbanda. Qual é o problema? Trabalhando na igreja católica, qual é o problema? O problema, desde que se faça o bem, Raimundo, é isso, é que interessa para eles e deveria interessar para nós também. O Chico dizia na época dele o seguinte, que todos recebem o salário do outro lado, só que em igreja é diferente. É uma questão de perguntar, qual é a religião mais recente? O hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o catolicismo, o protestantismo ou o espiritismo? A mais recente, o espiritismo, se eles só fossem cuidados dos espíritas, dos centros espíritas, o que eles estavam fazendo antes? Até então, né? Estavam fazendo o quê? Agora, se ela pegar a Bíblia, ela vai ver vários exemplos, da época de Abraão, de espíritos se manifestando lá para os judíos. Mediunicamente, exatamente. Então, uma manifestação não exclusiva dos espíritos. Maria de Olaria, obrigado aqui pela sua participação. Aí é uma questão pessoal, de foro íntimo, você faz o que você achar que fica melhor para você, assim como também a Sandra Serrano, lá de Relengo. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você. E a Márcia de Olaria, que faz aqui duas questões, fez duas questões aqui, né? Muito obrigado pela sua participação. A Márcia, que faz uma questão aqui, na semana que vem eu respondo a você, porque não deu tempo hoje de responder. Tá bom, Márcia? Um grande abraço para você e, mais uma vez, estamos encerrando aqui o nosso tempo. Obrigado ao Antônio de Padua por estar conosco, ao Djalma Santos, muito obrigado, ao nosso técnico Michel e ao Caio, nosso operador de câmera lá do Facebook, obrigado. A Cheilinha nos telefones e a você do outro lado aí, que está nos ouvindo, participando conosco, muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Para os do ouvindo você, até sexta-feira. Estaremos aqui de novo, a sexta, a uma da tarde. Grande abraço, até lá. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou, respondendo aos ouvintes. Rádio Rio de Janeiro No Rio, homens cinquenta e...